A verdade é que você montou essa Saveiro inspirada no canal 7008? Foi, eu não tinha carro e da paixão vendo vídeo atrás de vídeo, decidi criar um projeto meu inspirado em todas as dicas e opiniões que eu vejo na 7008 nos vídeos diários, né? Fiz um carro para levar as minhas miniaturas no evento para expor, né? E é verdade que você comprou uma Mercedes e tirou só os bancos? É, mais ou menos isso, mais ou menos isso. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri